Olá, eu sou Flora Vitória, sou mestre em psicologia positiva aplicada pela Universidade da Pensilvânia, considerada a embaixadora da felicidade, o raso no Brasil. E também tenho outras funções, como empresária, empreendedora, trainer, palestrante, escritora e muitas outras funções. Mas minha atuação principal tem sido dedicada à promoção do bem-estar, da felicidade e tudo aquilo que nos faz florescer como seres humanos. Por exemplo, a esperança, a gratidão, a generosidade, a resiliência e tantos outros aspectos que contribuem para a superação e a realização. Tudo isso reflete o espírito do Dia Internacional da Felicidade, que vai ser celebrado hoje, sábado, 20 de março. Mantenha a celebração, meio a tudo isso que a gente está vivendo, todas essas dificuldades, adversidades, transmite uma mensagem muito importante de força, de coragem, para que a gente possa superar esse gigantesco desafio. E não se trata assim da gente ignorar a dor, ou o sofrimento, ou as dificuldades, mas sim de encontrar novas energias, para que a gente possa seguir em frente. Trata-se também de proteger a nossa saúde mental, psicológica, no meio ao estresse, no meio à ansiedade, que vai se acumulando aí todos os dias. Para contar um pouquinho de história, o Dia Internacional da Felicidade foi instituído por uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, a ONU, em 2012. E passou a ser celebrado em todo o mundo a partir de 2013. A iniciativa começou lá no Butão, o primeiro país do mundo que começou a medir a felicidade interna bruta. E ao celebrar essa data, a ONU busca reconhecer a importância da felicidade na vida das pessoas, em todo o mundo, e também na sua relevância como objetivo e aspiração. Outro objetivo muito importante é estimular a inclusão da felicidade e do bem-estar em políticas públicas, e promover o desenvolvimento econômico mais inclusivo. Em 2021, foi escolhido para o Dia Internacional da Felicidade um tema dividido em três partes, isto é, três estratégias para lidar com a pandemia. A primeira estratégia é a seguinte, fique calmo, fique calma, respire e foque naquilo que realmente importa para que você possa dar respostas construtivas aos desafios. A segunda estratégia é se manter sábio, sábia, fazer escolhas que beneficiem a todos. Escolha então ações positivas que apoiem o seu bem-estar e também ajude os outros a fazerem o mesmo. E tem uma terceira estratégia, que é seja generoso, seja generosa, mantenha-se aí conectado e ajude quem precisa. Calma, sabedoria e generosidade são os caminhos que são propostos para o Dia Internacional da Felicidade. Mas tem algo que merece destaque, que é nesse sábado, no dia 20, que o World Happiness Report vai ser anunciado no webinário, que eu fui convidada na ONU em Nova Iorque. O relatório já foi divulgado ontem, sexta-feira, no dia 19, mas é importante. Lá são 156 países com dados colhidos pelo Gallup, o World Pool. Essa pesquisa global que foi proposta lá em 2011, ele parte dessa convocação da ONU para que os países comecem a medir a felicidade e usar os resultados para apoiar as políticas públicas. A primeira edição saiu em 2012 e desde então, há nove anos, apenas quatro países se revezaram aí no topo do ranking. A Dinamarca, a Suíça, a Noruega e a Finlândia. A Finlândia foi o país mais feliz do mundo por três vezes consecutivas em 2018, 2019 e 2020. Continua agora em 2021. E quanto ao nosso Brasil? Após anos sucessivos de queda no ranking, em 2020 o Brasil ficou em 32º lugar entre os países mais felizes do mundo. Em 2019, refletiu em uma queda de quatro posições em relação a 2018, quando ocupava a 28ª posição. Em 2021, estamos em 41º lugar. Quer dizer, uma queda significativa em relação ao ano anterior. Existem vários critérios que são usados para medir a felicidade nas nações, que envolvem aspectos de extrema importância. Por exemplo, o PIB, o PIB per capita, na verdade, a expectativa de vida saudável, o apoio social, a generosidade refletida no volume de doações e a percepção que temos quanto a sermos livres para escolher e livres de corrupção. Então, esse relatório mostra com detalhes como é que estão os países em 2021 e o maior anúncio é esse, que estamos em queda livre. Assim como todo mundo, todo mundo ficou mais infeliz, claro, por causa da pandemia. E é importante, então, a gente resgatar os elementos que são importantes para a gente ser feliz. Resiliência, otimismo, esperança. Vamos lá.